Bem-vindos ao Jardim dos Orixás. Estamos aqui na porteira de entrada do nosso jardim. Nós vamos apresentar o Jardim dos Orixás para vocês. Me chamo Pierre, meu nome é Robespierre Caetano, sou médium, deus de criança. Trabalho com o Pai João de Aruanda, deus dos meus seis anos de idade. Eu e a Aninha, minha esposa, nós vamos chegar ali e abrir a porteira. Depois que eu abrir a porteira, o Pai João vai manifestar em mim. Essa é a Aninha. Sejam bem-vindos. Pai João de Aruanda. Desejo a todos muita felicidade, muita paz, muito amor no coração e caminhos abertos. Entramos para dentro do jardim. Venham comigo. Que a paz de Cristo esteja no nosso meio. Salve Oxalá, o nosso Rei, o Rei de todos os Orixás. Estamos aqui, onde o nosso Mestre Oxalá, a Nossa Senhora, Mãe de Oxalá, Mãe de Jesus. Estamos aqui, onde vai ser o nosso centro espiritual. Aqui é onde nós vamos fazer os nossos trabalhos espirituais. Mostrando para vocês o Jardim dos Orixás. Vem um comigo. O Jardim dos Orixás é nosso Pai. E o Jardim dos Orixás é nosso Pai. O Jardim dos Orixás é nosso Pai. O Jardim dos Orixás é nosso Pai. E o Jardim dos Orixás é nosso Pai. O Jardim dos Orixás é nosso Pai. E Emanjá é nossa mão Oxalá é nosso pai E Emanjá é nossa mão Oxalá é nossa mão Eu peço licença Oxalá A hora de Jesus amém Eu peço licença Oxalá A hora de Jesus amém Oxalá criou a terra Oxalá criou o mar Oxalá criou o mundo Onde reina os orixás Oxalá criou a terra Oxalá criou o mar Oxalá criou o mundo Onde reina os orixás A pedra deu pra Xandor Meu pai é rei justiceiro As matas deu para Oxóssi Calçador grande guerreiro Marcou o pessoal e a pata Ele deu pra Iemanjá Os rios deu para o churro Os rios para olhar Grandes campos de batalha Deu para algum guerreiro Campinas vai Oxalá Deu para o seu boiadeiro Jardim com lindos gramados Deu para as crianças brincar Oxalá criou o mundo Onde reina os orixás Oxalá criou a terra Oxalá criou o mar Oxalá criou o mundo Onde reina os orixás Oxalá criou a terra Oxalá criou o mar Oxalá criou o mundo Onde reina os orixás O poço deu pra Nanã A mais velha é o orixás E o cruzeiro bendito Deu para as almas trabalhar Finalmente deu as ruas Com estrela e lua Areschu e Pombogira Nossos caminhos guardaram Oxalá criou a terra Oxalá criou o mar Oxalá criou o mundo Onde reina os orixás Oxalá criou a terra Oxalá criou o mar Oxalá criou o mundo Onde reina os orixás Oxalá criou o mar 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 Iemanjá, nós te adoramos, nós é nossa riqueza, Iemanjá, nós te adoramos, nós é nossa riqueza. Iemanjá, nós te adoramos, 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 nós te Mamá, Maria e Manjá, mamá, Beneslavá Ouvir o toque do tambor, inovação a Emanjá Ouvir o toque do tambor, inovação a Emanjá Emanjá, Maria e Manjá Ouvir o toque do tambor, inovação a Emanjá Emanjá, Maria e Manjá Emanjá, Maria e Manjá Ouvir o toque do tambor, inovação a Emanjá Ouvir o toque do tambor, inovação a Emanjá E todo amor vem de Oxalá E Mojá E toda dor leva a brinhar Ouvir o toque do tambor Inovação O doiá O doiá Ouvir o toque do tambor Inovação E Mojá E Mojá E todo amor vem de Oxalá E Mojá E toda dor leva a brinhar E Mojá E todo amor vem de Oxalá Em Oxalá E Mojá E toda dor leva a brinhar E toda dor leva a brinhar E toda dor leva a brinhar Dando continuidade a saudação a todos os orixás Estamos aqui e agora nós vamos saudar Ogum guerreiro Ogum meje Ogum da beira-mar Ogum do mar Ogum da mata Ogum rompe-mato Vamos pedir ao nosso pai Ogum Proteção, saúde, felicidade e caminhos abertos Ogunheiro Nesta casa de guerreiros Ogum Vim de longe pra rezar Ogum Rogo a Deus pelos doentes Ogum Café de um batalá Ogum Logo salve a casa santa Ogum Os presentes e os ausentes Ogum Salve nossas esperanças Ogum Grave velhos e viandras Ogum Pelo velho ensinou Ogum Nas partilhas da Uanga Ogum Iroku não merece Ogum Como vencer a limana Ogum A tristeza foi dura Ogum A espada de um guerreiro Ogum E a luz do romper da aurora Ogum Vai lhe ar neste frio Ogum Ogum E a luz do romper da aurora Viva na linha de um banda aqui Eu quero ver Ogum Sete Andas Viva na linha de um banda aqui Eu quero ver Ogum Veramã Viva na linha de um banda aqui Eu quero ver Ogum Música Música Aqui no Jardim dos Orixás tem duas grandes grutas, cavernas. Esta caverna aqui, em 2017 nós fizemos um trabalho aqui para Exu. Exu é filho de Deus também. Seu Tranca Rua das Almas, Exu Bará, Exu, Exu e Exu, guardião. Nós pedimos proteção a esta banda e agradecemos a Deus pela compreensão que temos de Amá Exu. O Jardim dos Orixás tem guardião. Música 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 Continuando aqui no Jardim, saudando os Orixás. Estamos aqui na pedreira de Xangu, pedindo a Xangu, São João Batista, São Jerônimo, Pedindo a Xangu, pedindo a Xangu, pedindo a Xangu, pedindo a Xangu, pedindo a força do trovão da natureza, para nos dar proteção, abrir nossos caminhos, para que possamos caminhar feliz, alegre, satisfeito. Música 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 Estamos aqui nos Jardim dos Orixás, na Cachoeira de Oxi, uma Cachoeira, Cachoeira de São João Batista, aqui é onde nós fazemos os nossos batizados, pedimos Oxu para abençoar, curar, limpar, lavar e ajudar nós. Deus é poderoso e a água é muito mais. Que cachoeira linda, Deus abençoa. Música 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 Estamos aqui nos Jardim dos Orixás, pedindo e rogando ao nosso rei das matas, Oxóssi, o orixá da fatura, para não deixar faltar o nosso pão de cada dia. Música 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 plantou com amor, pedindo os orixás para ajudar, pedindo os seres de luz para ajudar. Aqui é a nossa água floresta, onde nós trabalhamos com alegria, felicidade, plantando as plantinhas do amor. É tudo maravilhoso. Vem aqui comigo para vocês verem a nossa água floresta. Aqui eu tenho açafrão, eu tenho couve, tenho banana, tenho hortas, folhas, almeirão, tem berinjela, giló, tem de tudo. Isso aqui não tem um ano, isso aqui, aqui neste lugar, era um capim baixo, sem nada. E aí estamos trabalhando nesse sistema de água floresta, adubando com as folhas e restos das próprias plantas, esterco de boi. Essa é a nossa preferência, essa é a nossa vontade, alimentação saudável. Estamos aqui no reinado de Rainha e Jagube. Nossa Rainha, Jagube, pedindo oxoste e proteção para nós, para nós poder seguir o nosso caminho com o nosso pão de cada dia, abençoado e feliz. Para quem não conhece, eu vou dizer, Oxó, saudé, São Sebastião, Ele reina lá nas matas e no chão, ele é o dono da lavoura e do pão. Ele reina lá nas matas e no chão, ele é o dono da lavoura e do pão. Onde é, 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 onde é. Para a sua vida melhorar e nunca lhe faltar o que comer. Onde é, 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 onde é. Pra quem não conhece, eu vou dizer Oxó, salve, São Sebastião Ele reina lá nas matas e nos campos 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 Oh, lideu, lideu, oh, Senhor lideu Oh, lideu, lideu, oh, Senhor lideu Para a sua vida melhorar E nunca lhe faltar o que comer Acenda uma vela gravata para o chó Ele reina lá nas matas e nos campos 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.